O Hospital de Caridade de Carazinho receberá 2 milhões de reais para a construção de uma unidade de terapia intensiva com 10 novos leitos e aquisição de equipamentos e materiais hospitalares. Aqui se centralizam muitos atendimentos, não apenas para Carazinho, mas toda a região. E eu tenho certeza que uma nova UTI, com esse número de leitos, vai propiciar mais qualidade na atuação e uma referência muito melhor no atendimento e, inclusive, mais qualificado. O ano letivo de 2017, na Rede Pública Estadual, foi aberto oficialmente pelo governador José Ivo Sartori e pelo secretário da Educação, Luiz Alcoba de Freitas. A inauguração do prédio do Instituto Estadual de Educação São Francisco Solano, em Não Me Toque, marcou o início das aulas. Salas de aula, laboratório, cozinha, refeitório, parte de informática, biblioteca, uma escola completamente nova, com todas as posições para que os alunos possam ter um bom aprendizado. A abertura da 18ª Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque, contou com a presença do governador e secretários de Estado. A mostra reuniu mais de 500 expositores nacionais e internacionais de máquinas e equipamentos agrícolas. O Centro de Triagem de Porto Alegre receberá presos provisórios que aguardam por vagas no sistema prisional em delegacias de polícia. Com 84 vagas distribuídas em seis celas, a unidade foi reformada pelo Exército, que adaptou a estrutura existente para a nova finalidade. O governador José Ivo Sartori recebeu o presidente da Assembleia Legislativa, Edegar Preto, acompanhado pelas demais lideranças partidárias do Legislativo. Os deputados reconheceram a crise fiscal vivida pelo Rio Grande do Sul e pretendem colaborar com propostas sobre o regime de recuperação fiscal, que está sendo tratado com o governo federal. A conclusão das obras na BR-116, na Zona Sul do Estado, foi tema de audiência no Palácio Piratini. O governador José Ivo Sartori recebeu representantes do Comitê de Mobilização para a Continuidade da Duplicação da Rodovia. Após 66 anos de atividades, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre recebeu sua primeira sala de ensaios. O espaço foi entregue aos músicos e à comunidade pelo governador José Ivo Sartori e está localizado no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre. Nós queremos avançar, entregar resultados para a população, é fazendo parcerias, por isso que eu me sinto, como secretário da Cultura, muito estimulado por esse resultado que já entregamos, e isso nos anima para que prossigamos a nossa caminhada, mesmo com dificuldade, mas querendo entregar resultados para a comunidade gaúcha. O governador José Ivo Sartori defendeu em Brasília que o regime de recuperação fiscal, proposto pelo governo federal, considere as medidas tomadas pelo Rio Grande do Sul para enfrentar a grave crise econômica. O governador também esteve reunido com o ministro da Justiça, Osmar Serraglio. A Unimed inaugurou em Caxias do Sul o pronto atendimento adulto e pediátrico, o centro cirúrgico ambulatorial e a farmácia, consolidando a entrega da primeira fase de ampliação do seu hospital. O evento contou com a presença do governador José Ivo Sartori. O Hospital Geral de Caxias do Sul recebeu o certificado de Acreditação Hospitalar no nível 3, ou de excelência em gestão, concedido pela Organização Nacional de Acreditação. Sartori prestigiou o evento, que marcou também os 19 anos da instituição hospitalar. Música 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 O que é isso?